Oi, amado irmão e irmã, eu trouxe hoje o pão da palavra, um pedacinho do pão da palavra para repartir contigo hoje. Você que nos acompanha com frequência no nosso canal Portal Anjos Humanos. Continue acompanhando os nossos vídeos que possa trazer grande paz para o teu coração, que possa transformar a tua vida e te dar força e alento nessa jornada grandiosa da vida que estamos até irmos para a casa do Pai. Você pode ver no nosso canal vários vídeos que já foram postados com diversos assuntos e mensagens e palavras de ânimo, de conforto, orações, novenas. Pode passear aí no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, você automaticamente recebe um aviso quando a gente posta algo, tá bom? Então, clica também na mãozinha, não esquece de clicar. Você acabou de receber uma nova mensagem. Desculpa, tá? Clica na mãozinha aí, diz que gostou, clica para que o nosso canal cresça e chegue a mais pessoas. Então, o pedacinho de pão da palavra que eu quero trazer para vocês hoje e orar está na palavra de no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, desânimo é falta de ânimo. Falta de ânimo é falta de vida. Se está faltando vida na nossa vida, temos que pedir vida para quem? Para o seu João, da padaria? Para a dona Sueli, que é vizinha do nosso lado? Dona Maria? Não. Nós temos que pedir vida ao Senhor da vida, o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Pode até não parecer verdade, mas a resposta para a pergunta acima, verdadeiramente, é o que acabamos de ler. Essa pergunta é feita muitas e muitas vezes no mundo inteiro e ela expressa muito bem a ansiedade da humanidade de ser feliz de verdade, de ter a verdadeira felicidade. Você não acredita? Vida é alegria, ânimo, ânimo para viver, sorriso, saúde, união, comunhão com Deus, sucesso, conquista, conhecimento, alegria, generosidade, casar, ser amado, amar, bondade, amor, prazer e viver bem, bom relacionamento com os irmãos e amigos, com a família, ter filhos, comer, respirar, andar, beber, ter esposa, ter marido, se divertir, ter uma família feliz e um trabalho próspero. E a morte? A morte não é nada. A morte é a falta de vida. A morte é a ausência total de vida. A morte não produz nada. Então, amados, hoje o amor do Senhor Jesus Cristo te alcançou. Diga aleluia. Querido irmão, querida irmã. Jesus está te dizendo que com ele, a sua carga, os seus problemas vão ser insignificantes. Isso porque o Senhor Jesus Cristo vai te dar descanso. Ele vai pegar todos os teus problemas e todas as tuas dificuldades, vai jogar sobre a cruz dele e vai carregá-los com ele. E fazendo isso, ele vai te aliviar de todas as suas preocupações, todas as tuas tristezas, que fazem com que a sua vida não seja uma vida conforme o coração de Deus, o coração de Jesus. Deus, creia, se ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E Jesus quer revelar a você o Pai. Jesus quer mostrar o nosso Deus Pai de amor e misericórdia. Mas para que isso seja possível, é necessário primeiramente você ir para Jesus, acolher Jesus na tua vida e dizer Meu Senhor e meu Deus, tu és o Senhor da minha vida, Jesus, da minha história, Jesus, da minha família, Jesus, do meu presente, do meu passado e do meu futuro. Cristo está te falando que o seu fardo, a sua carga, com Jesus, se tornarão leves, porque o domínio do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas é suave e leve. Não é como o domínio que hoje está te fazendo sofrer e te causando imensa dor. Não sofra mais, faça uma opção pela alegria, faça uma opção pela sua felicidade, venha para os braços do Senhor da vida e Senhor do amor. O domínio, digo, do Senhor Jesus Cristo, não é nada parecido com o domínio de uma relação amorosa inadequada, de um vício, de um mau hábito, de uma enfermidade, do pecado. O domínio, digo, do Senhor Jesus Cristo, não é nada parecido com o domínio de uma relação amorosa inadequada, Hoje, quero fazer um pedido muito especial. Eu estou cansado e peço, por favor, que me ajude a não cansar de fazer o bem. Não me deixe desistir diante de situações desanimadoras, nas quais parece inútil fazer o que é certo. Ajude-me a perseverar no que sei acerca do Senhor e de Seu caminho e a não querer assumir o controle das coisas e fazê-las à minha maneira. Que eu não me entregue ao desânimo, pois sei que as boas sementes que plantei resultarão numa boa colheita. Que a minha preocupação seja continuar semeando. A colheita é contigo. Faça a Tua vontade sempre. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você? Deixe seu pedido em nosso portal de oração. Oroporvocê.com Uma rede intercessora que se transforma em uma agenda virtual de oração. Com resultados reais. Oroporvocê.com Oroporvocê.com